Amigos são tesouros que encontramos Amigos vêm pra nos abençoar Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Choram juntos toda dor E não perdem o humor Seu espaço é comum Cabem todos e mais um Sua casa é um coração de amor Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos Amigos vêm pra nos abençoar O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Amigos são irmãos Ele fala pra ajudar E se cala pra escutar Amigos são irmãos Amigos são irmãos Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos Obrigado Obrigado.